Nós vamos começar nessa aula a trabalhar com o Facebook Ads, a opção de anúncios do Facebook. E vamos trabalhar com um dos elementos necessários para você ter uma estratégia bem sucedida, que é o público. Mais especificamente, nós vamos trabalhar com uma situação de construção de público, que é aquela que você já tem um histórico prévio, mas não dentro do Facebook, de clientes que lhe interessam. E nós vamos trabalhar, então, como construir um público a partir dessa informação. Para você construir uma estratégia de sucesso no Facebook, este é apenas um elemento. E nós veremos todos eles. Como construir um anúncio, como criar uma página de captura, como otimizar o anúncio, as diferentes opções de trabalhar com o Facebook por alcance, por conversão, etc. Existem vários elementos no Facebook que precisam ser bastante otimizados para você ter sucesso. Começaremos, então, com o público e começaremos com a situação de um público que você já tem informações de um público comprador. E vamos explicar o que isso quer dizer, exatamente. Vamos olhar esta planilha e vamos fazer o seguinte raciocínio. O raciocínio, neste cenário, eu imagino que eu tenho um cadastro de pessoas que contrataram um curso de finanças pessoais. E eu quero vender este mesmo curso novamente para outras pessoas através de anúncios do Facebook. O raciocínio é o seguinte. Se eu analisar as pessoas que já compraram o meu curso, pegar a média de idade delas, a média de renda, onde moram, a profissão delas, etc. Eu posso encontrar alguns padrões que me digam. Ah, vale mais a pena anunciar para homens ou para mulheres, para esta ou aquela idade, etc. Só que o Facebook pode fazer isso muito melhor do que eu. Muito melhor do que eu, o Facebook pode buscar um padrão nessas pessoas e apresentar um anúncio para outras pessoas que tenham este mesmo padrão, qualquer que ele seja. Esse objetivo, o Facebook, olhar o meu público, olhar os dados dele, Facebook, em relação a este público, descobrir padrões neste público e passar a trabalhar com públicos semelhantes a este para oferecer o mesmo produto ou um produto que seja para o mesmo público. E é isso que nós veremos agora. Nós iremos construir um público que tenha características semelhantes ao público que eu já tenho no meu cadastro. Então, por hipótese, neste cenário eu vou pegar apenas o e-mail dessas pessoas. Provavelmente a gente tem nome e telefone. Alguns desses dados podem ser usados pelo Facebook, mas o e-mail costuma ser o melhor. Se você tem o cadastro de e-mails, pode-se usar ele. Então, aqui eu tenho uma lista de e-mails, uma lista falsa de e-mails, obviamente, mas eu vou usar uma lista verdadeira apenas para seguir o processo, mas apenas para não aparecer no vídeo. Então, eu tenho, não é uma planilha Excel no caso, mas parecendo um texto, ou se você tem algum sistema, provavelmente ele pode exportar para um arquivo texto ou para uma planilha Excel. Eu estou copiando todos estes e-mails. E agora eu vou criar este público, ainda não um público parecido com este. Eu vou criar este mesmo público, como se eu fosse anunciar para eles, para estes clientes que já contrataram. Neste cenário eu não quero anunciar para eles, eu quero anunciar para outras pessoas que pareçam com eles. Eu estou na interface de anúncios do Facebook. Entrando no Facebook, se você já tem ela configurada, está aqui em gerenciador de negócios. Se não, quando você começa a anunciar, ele dá a opção de você criar o gerenciador de negócios. Então, aqui eu estou no gerenciador do Facebook. E aqui, observe, biblioteca, todas as ferramentas, públicos. Nós vamos trabalhar com os públicos. Nós vamos primeiro criar um público dentro do Facebook, com base no meu cadastro. Eu poderia, por exemplo, criar anúncios apenas para as pessoas que já compraram meu curso de finanças pessoais. Então, eu venho aqui, criar público, público personalizado. Público personalizado é esse, é aquele público com características específicas que estou dizendo. E eu tenho que dar de onde vai vir esse público. E aqui eu vou usar a opção lista de clientes. O que acontece? Ele dá algumas opções. Eu quero aqui, essa segunda, um arquivo que não inclui o LTV, que veremos em outro vídeo. E aqui ele tem uma série de informações, mas o ponto original, principal. Eu vou dizer que são de clientes meus, poderia ser de parceiros. E aí o Facebook pede, por questões de privacidade, que você informe isso. São clientes meus. E eu vou copiar e colar aqui. Lembram que eu havia copiado, ctrl-c, a minha lista de e-mails. Eu vou colar ela aqui. Então, estou aqui colando a lista de e-mails que eu trouxe. Vou dar um nome para esse público. Vou chamar, por enquanto, de clientes que compraram curso de finanças. É um nome muito longo. Depois a gente vai trabalhar um pouco sobre nomenclaturas. Mas apenas para esse vídeo, para entenderem bem, para ficar claro. O que ele vai fazer agora? Ele vai criar este público. Carregar e criar. E ele começa esse processo. Aqui está pronto ele. Concluir. Aqui eu tenho clientes que compraram cursos de finanças. E agora eu vou criar um novo público. Dessa vez o público semelhante. Que é o objetivo deste vídeo? Um público parecido, semelhante, com o público que eu já tenho no meu cadastro, fora do Facebook. Eu tenho que selecionar um público. Eu vou dizer... Clientes que compraram curso de finanças. E eu tenho que escolher uma região ou país. Tipicamente nós vamos trabalhar como Brasil. Eu posso escolher Rio Grande do Sul, São Paulo? Não. Você escolhe apenas o país. Isso para criar o público semelhante. Isso não quer dizer que você tem que anunciar para o Brasil. Você pode segmentar dentro desse público, onde você vai anunciar. Quando fizermos anúncios, vamos ver isso. Mas o público semelhante é o público do Brasil. Por default, ele mostra aqui. De 0 a 1% de semelhança. Como nós temos no Facebook um cadastro de 133 milhões de pessoas do Brasil, com 1%, ele cria um público de 1.330.000 pessoas. Você pode depois anunciar para esse público ou segmentar novamente e anunciar para um público menor. Por exemplo, para o público da sua cidade. Isso veremos depois. Mas neste momento estamos criando um público. Esse público pode ser de 0 a 1%, de 0 a 2%. Então ele é duas vezes maior. Ele pode ir até 10%. Ou seja, os 10% de todos os brasileiros mais parecidos com o público que eu forneci. Eu posso, inclusive, dizer que eu quero de 9% a 10%. Por que isso? Porque, eventualmente, eu já anunciei muito para o meu público de 0 a 1%. E agora eu quero anunciar para o meu público de 1 a 2% também. Em geral, esse público, por exemplo, de 9% a 10%, ele tende a ser muito pior do que o meu público de 0 a 1%. Porque ele é menos semelhante. Este público aqui, total, é todo 10% dos brasileiros mais parecidos. Este público é o 1% mais parecido. Às vezes você não pode olhar apenas com o 1% mais parecido, porque você tem uma verba muito alta. Ou você tem alguma especificidade. Por exemplo, não, as pessoas são daquela cidade, daquela característica e tal. Então você não pode se contar apenas com o 1% mais parecido. Você precisa usar os 2% mais parecidos, 3%, etc. Veremos isso à medida que vamos trabalhando anúncios, otimizando, etc. Mas, em princípio, a priori, vamos começar com o público de 0 a 1%. E aí apertamos simplesmente em criar público. O que nós tivemos é o lookalike de 1% de Brasil, de clientes que compraram curso de finanças. Quando formos fazer nossos anúncios agora, e podemos também fazer alguma estratégia de otimização no anúncio, mas em vez de partir de todos os brasileiros e dizer, mas eu quero os dessa cidade, eu quero os dessa idade, eu vou dizer, não, eu não quero de todos os brasileiros. Eu quero dos 1% mais semelhantes com aqueles que já tem o perfil que eu quero. Então eu identifiquei, olha, esses clientes que eu tenho são o perfil que eu quero atingir. Eles compraram o meu produto, então em tese, outras pessoas no mesmo perfil também vão ter interesse nesse meu produto. Então aí a gente cria um público semelhante para dar o primeiro passo apenas para construir a nossa estratégia de anunciar. Mas e se eu não tenho um cadastro prévio? Bom, nós vimos apenas um elemento e mesmo quando temos um cadastro prévio, ele não vai ser a única estratégia de construção de público. Porque eventualmente nós podemos descobrir que outras formas que nós utilizamos para criar públicos podem gerar públicos melhores do que esse. Talvez o seu público, por exemplo, que comprou o curso de finanças, é um público de uma região, de uma cidade, onde você fez uma panfletagem, por exemplo, e na verdade a sua amostra é muito distorcida. Eles compraram porque você fez um anúncio pesado de panfletos ali, por exemplo, na frente de um colégio militar e descobriu que um monte de gente de um colégio militar comprou o seu curso. Bom, o Facebook vai achar, ok, eu tenho que anunciar para pessoas que estudam em colégio militar. Mas não foi porque você fez aquele anúncio. Então, não necessariamente o público que comprou hoje é o público ideal para o público semelhante que você quer vender. Na verdade, o ideal como público semelhante é um público semelhante àquele público que você já está anunciando e vendendo. Isso é uma questão para mais adiante. Então, se começarmos a anunciar, começarmos a vender através do Facebook, vamos querer públicos semelhantes àqueles que compraram através do Facebook. Mas, para darmos o nosso pontapé inicial, se já temos um cadastro prévio, o mais indicado é usar esse cadastro prévio como o nosso ponto de partida de construção de público. Então, vamos lá.